Bom dia pra você que é escorpião, inscritos aqui no canal Luz. Obrigada por caminhar comigo, fazer parte da minha vida. A leitura tá na energia geral de escorpião, o elemento é água, se teu signo solar lunar é escorpião, essa leitura pode sim ressoar com o teu momento. Mas, se não ressoar, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? A gente dá início assim à nossa mensagem de hoje. Queridos, antes de iniciar essa mensagem, eu quero te pedir, humildemente, que se inscreva no canal, deixe seu like, o like é muito importante pro engajamento do vídeo, compartilha esse vídeo se você conhece alguém de escorpião e que é especial aí pra vocês, ok? Vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm pra escorpião dentro das próximas horas. Três acontecimentos importantes, vamos lá. Fala também sobre uma movimentação financeira que vai te trazer alegria e vejo um dinheiro aqui inesperado que vem na tua direção. Fala também sobre um grande livramento que Deus estará dando a cônjuge. Pode ser o teu marido, o teu companheiro ou a tua companheira. Deus estará intervindo, metendo a mão pra nada de ruim acontecer a essa pessoa. Tá bem? Queridos, sabia que o que a gente deseja aos outros se volta contra nós? Mas eu acabei de ouvir isso da espiritualidade. É exatamente isso. Às vezes a gente deseja mal ao nosso companheiro. É claro que não é todo mundo. Às vezes a gente quer, a gente deseja que o nosso companheiro morra, mas aquilo se vira contra nós, pode ter certeza. Entende? Porque a Blibe diz que aquilo que eu desejo próximo volta contra mim mesmo. Então, vamos observar o que a gente deseja aos outros. Deseja aos nossos vizinhos, deseja aos nossos filhos, deseja aos nossos pais, deseja aos nossos maridos e também às esposas. Tome muito cuidado com aquilo que você vem desejando aos outros. Tá bom? Então, vamos dar início à nossa mensagem a partir de agora pra escorpião. Escorpião. No setor financeiro, novas oportunidades, novas possibilidades de ganhar dinheiro, escorpião estará aproveitando essa vibe boa. Aqui fala sobre equilíbrio, sobre as coisas virem na tua direção na hora certa. É prosperidade duradoura, onde você consegue alcançar tudo aquilo que você deseja. Fala sobre grandes realizações de sonhos. Mas, escorpião precisa deixar ali um pouco as emoções de lado, gastar por impulso e ter controle sobre a bondade também. Ok? Fala também que hoje ou durante a semana, vocês estarão meio que... Sabe quando alguém nos acusa ou a gente precisa se defender de alguma coisa que tira a nossa paz? Mais ou menos por aí. Vai haver ali alguém te acusando de alguma coisa que você não fez. E isso meio que vai tirar a tua paz, você não vai saber como agir aqui com essa situação. Entende? Eu vejo um posicionamento muito firme que vem de escorpião. E vocês, sem saber ali muito lidar com essa situação. Fala também sobre o retorno para a tua vida, escorpião, de uma figura masculina. Esse retorno, ele traz uma grande reviravolta. Talvez você esteja aqui à espera dessa pessoa. Você nunca conseguiu esquecer essa pessoa. Você consegue... Eu vejo felicidade ao reencontrar essa pessoa. Hoje eu vejo preocupações com marido ou esposas. O que pode ser isso aqui? O estado de saúde aí de alguém que não está bem de saúde. E vocês estarão ali bastante preocupados. E sem saber também como agir. Eu vejo preocupações e muita tristeza aqui em relação à saúde de marido ou de esposas. Se você está ao financeiro, a família tentará abusar da tua boa vontade. Vocês estarão percebendo a atitude negativa de algumas pessoas a ir até você, te fazer uma visita. É como se essas pessoas não gostassem de ver a tua estabilidade e a tua prosperidade também. Eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de aceitar o fato de você estar bem. Isso vai ser notório. Isso será muito nítido. Fala também, queridos, sobre uma grande mudança no setor financeiro, onde um dinheiro inesperado vem para escorpião. Uma fase de estabilidade se inicia. Triunfo sobre as dificuldades. Fala também sobre a compra de um carro novo. Escorpião estará comprando um automóvel. Vejo bênção divina e tudo tendo que fazer escolhas importantes dentro dos próximos dias. Vocês estarão com muita fé. Eu vejo muita fé, muito equilíbrio e muita estabilidade também. No amoroso, vocês estarão com um pouco de dificuldade de entender a família da pessoa amada. Por quê? Família da pessoa amada te julgando. Virão aqui para cima de você com tudo. Vocês não entenderão a postura de algumas pessoas. Escorpião está muito ansioso, angustiado, cansado também, tomando para si responsabilidades maiores do que tu possa resolver. Responsabilidades até que não são suas, mas tu não consegue ali meio que separar as coisas. É como se você tivesse, querido, que resolver somente a tua vida e cada um resolver as suas vidas. Mas tu está aqui tomando responsabilidade, colocando sobre os teus ombros a responsabilidade que não é tu. Vitória sobre as dificuldades. Setor de trabalho também vai ser uma semana bastante vitoriosa, onde tu estará colhendo bons frutos. Eu vejo o equilíbrio e estabilidade do setor financeiro. Aqui diz que essa semana vocês estarão bastante ansiosos e angustiados. Veja também uma mudança na casa, você conseguindo colocar a casa em ordem e fazendo ali uma organização na casa de vocês. Vai haver um conflito com o filho. Um filho que é difícil de lidar, um filho que não entende as tuas... Esse filho não entende a tua postura. Você vai ter um desentendimento com o filho. Aqui fala sobre duas novas oportunidades no setor financeiro que virão na tua vida de maneira espontânea e rápida. Eu vejo o alcance daquilo que se deseja. Uma visão aqui muito grande que esse corpião vem adquirindo ao longo do tempo. Uma experiência muito grande. Para quem está mexendo com aposentadoria, inventário ou qualquer coisa nesse sentido, pode ser também um divórcio, finalização de ciclo. Onde tu deixa um processo exaustivo, cansativo e segue em frente. Vai viver ali a tua vida. Aqui diz que esse corpião, dentro dos próximos dias, estará recebendo um pedido de perdão onde alguém vai te prometer alguma coisa que não é verdade. Fala sobre essa pessoa te prometer uma mudança, escorpião, que não é verdadeira. No geral, eu sinto você bastante cansado e sobrecarregado. O amoroso, vocês estarão tendo um encontro com alguém do passado. Vejo também alguma coisa positiva que venha da justiça e que te traz equilíbrio. Uma bênção ali muito grande. E aqui diz que esse corpião vai ter que recomeçar. É como se tudo que você construiu até hoje viesse abaixo e a vida te obrigasse a recomeçar. Fala sobre estruturas, falsas estruturas que foram criadas e que vêm abaixo e tu terá que recomeçar. Aqui diz que novas ideias, planos e projetos estarão surgindo nesse período. Você consegue dar a volta por cima e fechar um ciclo muito importante da tua vida. Muitos estarão mudando de casa, terão a necessidade de fazer essa mudança de casa. O escorpião vem de uma trajetória de muitas perdas emocionais, de muitas estagnações. Hoje, você sofre o peso das tuas escolhas. Você vai assinar um documento importante que vem através de gerações. E esse documento, escorpião, te traz estabilidade e prosperidade também. Vejo uma fase de muito equilíbrio. Soluções para aquilo que vem te preocupando. Eu sinto preocupações em torno do financeiro, dívidas maiores do que os ganhos, mas você conseguindo aqui honrar os teus compromissos. Uma mulher que te feriu, te falou coisas horríveis e que te magoou, vai sentir a necessidade de retornar. Precisa aqui da tua ajuda. E vocês estarão meio que recusando esse retorno. Não vai ser do teu interesse ter essa pessoa por perto. Alguém ali vai meio que tirar a tua paz, mas vocês estarão virando as costas para essa pessoa e não respondendo as suas provocações. Você simplesmente vai se mostrar maior do que tudo isso. Setor financeiro, desafios à frente, uma fase de equilíbrio. Vocês estarão também cortando gastos aí durante a semana, tendo sabedoria em cortar gastos. Na saúde, escorpião estará com dores nas articulações. Fala também sobre tontura aí durante a semana. Insônia também. Muitos não conseguindo dormir uma noite sossegada, dormir uma noite de sono, sossegada. É como se à noite você ficasse ali acordado aí durante a semana. Tome cuidado com os falsos amigos. Faça novas alianças. Você vai se sentir traído e passado para trás por alguém da família. Fala também sobre você perder a confiança em alguém. Eu vejo a perda da confiança em alguém muito, muito próximo. Vitória sobre as dificuldades e documentos importantes serão assinados. Eu vejo uma fase de estabilidade e de equilíbrio também. Aqui diz que tudo, tudo, tudo passa. Amém, queridas? E é isso aí. Terminando esse vídeo com muita gratidão no coração, obrigada por fazer parte da minha vida, por caminhar comigo. Obrigada de verdade. Papai do céu, te abençoe sempre. Fiquem com Deus, queridos. Até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.